Mais um capítulo da Custar Um, dois, três, quatro Já faz algum tempo O que eu fui te declarar A minha paixão O desejo de te conquistar Você me evitou E nem ao menos quis tentar E até disse não Com medo de se entregar Mais um sentimento Quando é pra valer Cedo ou tarde faz um quer Sonho acontecer Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Oh baby Agora eu sei Posso sentir Quero ouvir Que o seu amor Já faz parte de mim Tudo que eu falei De alguma forma te envolveu Te envelheço De repente você percebeu Que nada por acaso E nem precisa ter razão Você aceitou Você aceitou Dar a chance Do meu coração Quando a gente ama Vale a pena arriscar Mais de mil caminhos Pra poder se encontrar Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Te convencer Que eu te amo Além das palavras Ah, como eu quero você Ah, como eu quero você Mais um sentimento Mais um sentimento Quando é pra valer Cedo ou tarde Faz o que era Sonho acontecer Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Agora eu sei Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Eu vou sentir Que o seu amor Já faz parte de mim O seu amor Já faz parte de mim Que o seu amor Já faz parte de mim Oh, yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah